E a torça, a URQ E a torça, em extratura e feia E a torça, a sua esposa, a amada E a torça, a foda, a lenda E a torça, a foda, a dor E a torça, a foda Não há mais não E pode ter mais E a torça, não nos tornou E talvez, eu esteja com você E você esteja com você E menos um pé E agora eu esteja com você A torta a sangra assim Música Obrigado. Milkshake, muito obrigado.